Olá, meu nome é Paula, sou aluna do Cetemunha Cortadora. Hoje eu recebi minha primeira caixa e vou abrir junto com vocês. O que eu vou abrir? Goathe! Hot Wheels! Cadei 5,99 dólares. Cadei 5 dólares. Boneca, 5 dólares. A venda também 5 dólares. Copei tudo na promoção. Paguei 10 dólares na promoção. Comprei 2. Blancheirinha, Skippy Hope. Paguei 10 dólares. Mais roupa da Cartes. Maiãozinho, 6 dólares. Mamãe! Macatãozinho, 2,99. Lusa, 1,99. Os bruxos vão ficar. Outra mochilinha. Os bruxos vão ficar. Baby Alive, 9,99. Por favor. Fischer Price, 5 dólares cada um. Mãe! Mais roupinhas da Cartes. O máximo do preço da Cartes mais caro foi 6,99. São vários conjuntinhos. São vários conjuntinhos. Várias blusinhas. 9,99. 9,99. Mãe, me dá por favor. Meu primeiro Smash Rush também. 5,99. 5,99? Vários conjuntos. Comprei conjunto 3 pets, né? Por 5,99 também. Mais conjuntinhos. A caixa veio bem cheia. Veio 18 libras, que foi o preço. Mais bonequinhos. Oh, mãe! É Brit Magic, que é clareador dental. Esse aqui foi 6,99 na promoção também. Mais roupinhas, conjuntinhos da Cartes. No total, se eu não me engano, foram 32 conjuntos da Cartes. E 12 brinquedos. Muito obrigada.